oi pessoal pessoal hoje eu vim fazer um vídeo de atualização para mostrar para vocês como é que tá o desenvolvimento das minhas falainops que eu tirei lá do orquidário tem um mês que eu tirei elas do orquidário e coloquei elas aqui na área fiz um vídeo foi dia 5 de junho hoje é 10 quer dizer tem um mês e cinco dias e assim só essa daqui ó que deu uma pequena desidratada mas assim eu acredito que fiquei na hora que eu fui fazer o replante dela eu deva eu acho que eu mexi demais nas raízes dela e ela sentiu um pouco e também ela emitiu a haste floral ó na verdade ela tava emitindo a haste floral e como ela tá florida geralmente elas é gastam mais energia do que o normal né mas olha aí pessoal assim no geral a satisfação é enorme tá todo mundo bem ó essa é a branca né que que é essa daqui que deu uma leve desidratada ó mas é a folha dela como aqui tá só e assim mesmo é a de baixo que deu uma uma enrugada mas assim ela já tá ó soltando aqui ó raiz nova e aqui por dentro também eu já dei uma olhadinha já tá começando a bifurcar as raízes então rapidinho ela vai se recuperar essa outra aqui ó que tá no toquinho olha só o enraizamento que beleza tá com duas hastes floral ó tá vendo ó duas tá bem hidratada tá soltando essa folha nova ó bem raizada mesmo aí tem essa outra que ela tá soltando duas hastes floral ó uma aqui e a outra bem aqui ó tá vendo aí tem essa outra aqui ó que ela já tá soltando duas hastes floral ó uma aqui e a outra bem aqui ó tá vendo aí tem essa outra aqui que ela já tava com a haste ó que ela já abriu a floração tá vendo que linda que essa aqui era o coquedama que eu só fiz apoiar ela não no vaso passei as raízes ó e completei com substrato tá vendo tem essa outra aqui também ó que tá com a haste olha tá vendo haste tá muito bem não desidratou nem nada ó tem essa outra aqui ó tem essa outra aqui ó também soltou a haste ó tá com essa folha aqui mas só que ela tá ela deu uma uma pequena desidratada também mas assim ela é uma planta ela fala em nopes branca ela é muito grande as folhas dela então ela tende a dobrar mesmo mesmo quando ela tava no pet as folhas de baixo dobraram porque olha a folha do topo como tá bem durinha tá vendo ó bem ó bem pra cima aí tem essa outra ó que também tá soltando haste tá vendo você vê que tão ó essa aqui tá com haste essa tá com haste essa aqui tá florida essa aqui ó tá com duas hastes essa tá florida essa também tá florida tá vendo ó essa daqui ó tá com aquela haste ó tá vendo tá soltando mais duas hastes ó tá vendo ó deixa eu ver se foca essa aqui e essa aqui ou seja essa aqui tá com três haste floral duas se desenvolvendo e uma que é a do ano passado ó bifurcou e continua ó tá vendo soltando mais botão aí tem vem pra cá ó tem essa outra do toquinho também tá com haste tá soltando aqui ó olha a haste aí ó tá vendo tá bem raizada ó tá vendo bem raizada mesmo essa aqui é uma bebezinha que ela não vai nem florear agora foi um brinde que eu ganhei mas também tá se desenvolvendo aí vindo pra cá tem essa outra aqui da folha pintadinha também tá com haste ó tá vendo aí tem essa outra aqui que eu acho que já vem vindo a haste bem aqui ó tá vendo aí tem essa outra aqui que eu também ganhei que ela também é um bebezinho na verdade foi um cake que eu ganhei ó também tá bem tá soltando folha nova ó tá vendo aí tem a minha joy que tá muito bem eu ainda não vi haste floral nela não mas em compensação raízes ó tá vendo tem bastante raiz nova ó tá vendo então assim pessoal no geral o que é que eu o que é que eu tô achando aqui do desenvolvimento delas assim ó o melhor possível né o melhor possível elas se adaptaram muito bem não sentiram nada nada porque tá todo mundo soltando haste floral as que tava é que já tava soltando a haste desenvolver que é o caso essa daqui ó a haste já tava soltando desenvolveu floriu aquela dali também desenvolveu abriu a floração essa daqui quer dizer ninguém abortou floração né e assim aqui tem bastante claridade né então aí pessoal ó para quem tava querendo perguntando para mim como era que tava se as plantas tava se desenvolvendo como é que tava olha aí ó tudo muito bem o melhor possível né ó então pessoal aí tá aí o atualização das minhas falainopes aqui na área então para você que não tem orquidário né e quer começar a cultivar pelo menos assim eu falo das falainopes eu não vou falar de outras espécies igual catleia dentópolis é outras coisas não posso falar eu posso falar das falainopes dá certo sim cultivar assim um lugar protegido desde que tenha claridade certo se tiver a claridade dá certo sim olha aí que beleza então eu espero que né que eu tenha mostrado aquilo que vocês estavam querendo ver né e essa aqui tá muito alta não dá pra mim mostrar direito não mas olha aí como ela é linda ó a haste dela tá enorme viu então ó elas não sentiram desidratou não pelo fato de assim é um conjunto de coisas né porque elas foram mudada de lugar né elas foram replantado foi muita coisa ao mesmo tempo tipo assim eu tirei elas de lá do orquidário é já é uma maneira dela sentir né replantei outra maneira dela sentir também e quer dizer mas já já elas vão se recuperar ó saindo folhinha nova né ó e é porque não dá pra ver por aqui mas já tá saindo bifurcando raiz nova sim ó bem aqui ó é uma raiz nova tá vendo a pontinha nova ó então pessoal uma pequena atualização das minhas falainops quando elas tiver tudo florida porque aqui tem falainops amarela tem é tem mais branca tem tem essa daqui ó que é a joy né então assim que elas começarem a falar tem essa daqui que é branca ó tá enraizando tá vendo ó olha a raiz aí eu volto aqui faço outro vídeo mostrando para vocês ó certo então espero muito que vocês tenham gostado qualquer coisa é só perguntar lembrando que na descrição do vídeo eu sempre deixo meu telefone se você tiver alguma dúvida é só me perguntar eu faço sempre questão e responder e é isso aí pessoal é até o próximo vídeo não esqueça de avaliar o vídeo deixando um comentário para mim curtindo compartilhando com seus amigos se inscrevendo no canal né e até o próximo vídeo pessoal qualquer coisa vocês já sabem é só perguntar tchau pessoal tchau